Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição especial, no mês de aniversário do Observatório da Imprensa, recebemos o documentarista João Moreira Salles. Ele acaba de estrear o filme Últimas Conversas, documentário inacabado de Eduardo Coutinho, morto no ano passado. Veja agora o que foi destaque na mídia esta semana. Em 2025, haverá pouquíssimos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. O último 8 de maio foi o último aniversário redondo, o septuagésimo, com testemunhas oculares da maior carnificina humana dos últimos 500 anos. O fim das hostilidades na Europa não impediu que o banho de sangue continuasse no Extremo Oriente até agosto de 45, encerrando-se com a hecatombia atômica em Hiroshima e Nagasaki. Nossa imprensa, sempre preguiçosa e omissa, não se deu ao trabalho de remexer no passado recente para verificar que a Segunda Guerra Mundial não acabou. Prolongou-se através da Guerra Fria, também mundial, e ainda continua no Mediterrâneo, no Oriente Médio, África e Ucrânia. Não fosse a boa acolhida ao longa-metragem sobre a febre na Itália, Estradas 47, as novas gerações sequer saberiam que, ao enfrentar o nazifascismo, assumimos um compromisso de resistir às tiranias e ao terror. Este compromisso precisa ser lembrado. A violência contra a imprensa independente da Venezuela aumentou com a alucinada determinação de uma juíza alinhada ao presidente Maduro de impedir 22 diretores, acionistas e editores críticos de Maduro a viajar ao exterior. O caso mais dramático e emblemático é o do tal qual o combativo vespertino de Caracas, forçado a tornar-se semanário e agora com seu fundador e diretor, o veterano Teodoro Petkoff, impedido de viajar a Madrid para receber o consagrado Prêmio de Jornalismo Ortega e Gasset, conferido anualmente por El País. Petkoff assistiu à entrega do prêmio pela televisão na sua trincheira na redação. Contra ele, o chavismo não pode usar as habituais acusações de vendido ao imperialismo ou agente da direita golpista, Petkoff, foi líder estudantil, guerrilheiro, militante comunista, investiu contra a direita que tentou derrubar Chávez, com a mesma veemência com que hoje denuncia os desmandos do chavismo. Apesar da situação em que se encontra, a Venezuela mostra que existe uma terceira via progressista e democrática na América Latina. Oito gigantes da mídia mundial entregaram-se na semana passada à voracidade de Mark Zuckerberg e concordaram em publicar seu conteúdo nas suas páginas dentro do Facebook. E assim, abrem mão de aumentar a audiência nos seus respectivos sites. A capitulação destes baluartes da mídia tradicional é uma vitória transitória para o Face. Um anão comparado com o Gulliver do Google. O enfrentamento entre os dois dinossauros só tende a crescer e comprova o caráter cada vez mais estável, transitório e cada vez mais oligopolista do mundo digital. Resta torcer para que apareça um ousado inovador, capaz de aproveitar as oportunidades que se abrem para um jornalismo adulto, autônomo, desconcentrado e responsável. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através de nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. É jovem, é talentoso e bem-sucedido cineasta, mas também é um jovem, talentoso e bem-sucedido editor de veículos impressos. A combinação é rara, mesmo em sociedades mais desenvolvidas e mais cultas do que a nossa. E justamente esta inusitada combinação explica porque, na série comemorativa do nosso 17º aniversário, dois convidados são originários dos estúdios. O primeiro foi o documentarista e curador de mostras, Amir Labak, o senhor documentário. Hoje, quem senta conosco é o criador, primeiro diretor e editor-sínio do inteligentíssimo mensário Piauí e, ao mesmo tempo, ativo e premiadíssimo documentarista João Moreira Salles. Ele agora está no noticiário com a estreia nos cinemas de uma obra-prima, onde atuou na insólita função de finalizador do filme que o mestre Eduardo Coutinho deixou inacabado. Últimas conversas. Vou te fazer umas perguntas completamente imbecis, entende? Eu sou como se fosse um marciano ou um menino de 4 anos de idade. Boa tarde. Mensagem. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ah, tudo. Tudo bem? Não, eu nunca sei se eu devo cumprimentar ou não, também, mas eu sou jovem no ofício. Ah. Eles me chamavam de feio, né? Era patinho feio, essas coisas. Não, tudo é cruel no bullying. Toda criança, toda infância é um pouco cruel, né? Sempre cruel. Boa tarde, tudo meninas hoje. Elas vão em cima, vão matando qualquer uma grito. Não, diz como é que mata grito, não sei. Não acharia justo chamar ela de tia, ela sendo companheira da minha mãe. Que nem se fosse a mulher do meu pai. Eu não chamo a mulher do meu pai de... Então, direitos iguais. No Enem eu não vou entrar na cota de negros. Não tem cota de branco. Eu vou estar sendo diferente. Ele tá aí. Ele tá aí? É mesmo? E como é que ele é? Ele é bonito. Tudo que foi eterno provoca insanidade. Mas depois da insanidade, como dizem, depois do caos, vem paraíso. É possível. É por isso que não dá para rejeitar nada, nem aceitar inteiramente tudo. É um mistério, né? João, nós vemos apenas uma pequena amostra de um filme comovente. Comovente em todos os aspectos. Pelo conteúdo e pelo desfecho extra-cinematográfico de um trabalho de um gênio que fica inconcluso e o seu amigo vai lá e termina. Uma posição assim de modéstia e de entrega. Isso é raro. Isso é raro. Eu queria que você esclarecesse primeiro. Você sempre trabalhou com o Eduardo, né? A sua produtora produziu os filmes dele. Esse filme você já vinha acompanhando? Sabia alguma coisa? Ou você recebe aquele material? Não, eu vinha acompanhando. Quer dizer, um pequeno reparo. Eu não fiz isso sozinho. Eu fiz com a Jordana Berg, que é a montadora dele. Como é que funcionava a minha amizade com o Coutinho e a nossa relação profissional? A gente conversava muito sobre os filmes. Antes dele decidir fazê-los. Então, várias ideias no ar, a gente acabava em parceria, enfim, adotando um caminho, um filme qualquer que, na verdade, ele queria fazer. E aí, eu não ia às filmagens, salvo num caso ou no outro. Eu geralmente esperava ver um primeiro corte do filme para ter uma reação, enfim, menos contaminada, digamos assim. Nesse caso, então, eu sabia, evidentemente, do filme porque ele tinha nascido de conversas nossas, né? Eu sabia também do estado de espírito dele durante as filmagens. E era um estado de espírito que aparece no início do filme, representado por aquela entrevista, aquela conversa que ele tem com a Jordana. Aquela dúvida. Aquela dúvida. Ele está hesitando muito em relação ao filme. E ele, geralmente, terminava de filmar e vinha para a redação da Piauí. E as notícias que ele me trazia da filmagem eram notícias de uma filmagem muito difícil. E ele, enfim, com a sensação de que, eventualmente, aquilo ali era um fracasso. Quando ele morre, Jordana e eu entramos na ilha de edição, eu acho que na mesma semana da morte dele. Por achar que era um pouco parte dever e parte vontade de continuar na companhia dele. E o que me surpreendeu, vendo o material bruto, pela primeira vez eu vi um material bruto inteiro do Coutinho. É perceber como ele, como o material contradizia o que ele vinha me dizendo. Quer dizer, como a alegria dele de estar ali junto com esses jovens e junto com a equipe era grande. Então, essa foi a grande surpresa. Quer dizer, e eu não estou dizendo que ele chegasse para mim, enfim, com um teatro de fracasso. Eu acho que ele realmente sentia isso. Mas, talvez, ele não se desse conta de como o ato de filmar era vital para ele. E isso, o material deixou muito claro. E, por outro lado, também, esse material é de uma riqueza extraordinária. Não é todo dia que você trabalha com... Sim. Você assistindo, como eu, não sabia vagamente que se tratava. Mas, tem momentos que as meninas choram e você tem vontade de chorar também. Porque tem uma catarse ali, não é? Tem. Catarse talvez seja o termo ideal para o cinema dele, não é? As pessoas acabam dizendo coisas que não tinham, muitas vezes, se dado conta. E há coisas que são ditas pela primeira vez nesses encontros. E, quando isso acontece, é lindo. E você já examinou as respostas do público perante esse filme? Porque ele estreou há pouco. Você estava no exterior. Ele estreou há pouco. Ele estreou há duas semanas. Olha, a reação das pessoas que vêm falar comigo é sempre muito positiva, né? Eu assisti o filme, acho que duas vezes, com plateia. E aí acontece uma coisa sobre a qual o Cotinho, aliás, falava muito. Que é... Você não controla muito, quer dizer, a maneira como as pessoas recebem o filme. Então, eu vou falar de uma coisa específica que, enfim, é uma das coisas que as pessoas trazem à tona, não só nesse filme, como em outros também. As pessoas riem, né? As pessoas riem. E por que elas riem? Não dá para saber, né? Tem risos bons, tem risos de classe, tem risos de solidariedade, tem risos de desabafo, de angústia, de incômodo. Então, você não sabe direito por que as pessoas estão reagindo como reagem. Agora, não é uma sessão, pelo menos as duas que eu assisti, não são sessões em que as pessoas fiquem serenas. Enfim, tem... Há uma... Você sente... O filme mexe. Você sente que o filme tem a capacidade de trazer à tona uma opção de coisa, quer dizer, e coisas boas, coisas menos boas, enfim, isso é... Não dá para controlar. Mas não é um filme que as pessoas fiquem distantes e neutras. Agora, o que eu acho extraordinário também, não é? É câmera absolutamente parada, nenhum movimento, quase nenhum movimento. Há movimentos, mas dos depoentes. E mesmo assim, você tem aí a coisa fervilhando lá dentro, né? E é uma lição, não precisa fazer grandes travelings e não sei o quê. Você tem que botar conteúdo. Bom, eu acho assim, eu acho que o Coutinho é um cineasta muito importante na história do cinema brasileiro e eu acho que ele é importante na história do cinema, ponto. E, em parte, tem a ver com o que você está dizendo. Quer dizer, eu acho que uma outra maneira de formular o que você acabou de dizer é o seguinte. O que você pode eliminar do cinema sem que ele deixe de ser cinema? Eu acho que essa é a experiência que o Coutinho fez, entende? Então, você tira a narração, você tira o roteiro, você tira o movimento de câmera. Você vai tirando os elementos que sempre constituíram o cardápio da feitura do cinema. Até que ponto continua sendo o cinema? E eu acho que é isso que o Coutinho investiga. Esse mínimo que o cinema precisa para ser cinema. E isso é uma coisa que acontece ao longo de todos os filmes. Quer dizer, cada filme, de certa maneira, elimina uma coisa que os outros anteriores ainda mantiveram. E é por isso que se pode falar, em relação ao Coutinho, de uma obra. Porque os filmes conversam entre si, entendeu? Existe uma ideia de cinema que vai sendo formada ao longo de todos os filmes. E isso é muito raro. E ele tinha isso. João, vamos fazer uma pequena pausa, mas fique com a gente. O Observatório volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje traz uma entrevista especial com o diretor e produtor João Moreira Salles. João, só para a gente completar um pouquinho o negócio do cinema, que eu, como cinéfilo, poderia ficar algumas horas aqui conversando com você. Mas a essência do nosso querido Eduardo, digamos, ele é um autor. Ele faz cinema autoral. Outros conseguem fazer isso? Ou é uma decorrência natural da forma de ele ser? Ele é intenso. Ele era. O Coutinho, não é? É. Não, acho que outros conseguem, principalmente no país em que não tem uma indústria. instalada de cinema. Então, na verdade, cada projeto é quase um projeto novo, mesmo para cineastas, já estabelecido há muito tempo. E essa é uma das definições do cinema autoral. Ou seja, um cinema que não tem o template da indústria, que, enfim, de alguma maneira é uma linha de montagem, às vezes sublime. O cinema americano é extraordinário, enfim. E ele é dentro da indústria. O nosso é fora da indústria. Mas o Coutinho é mais do que isso, né? O Coutinho fez um grande filme, um filme extraordinário, que é O Cabra Marcado para Morrer. E que é um filme que, evidentemente, só ele podia ter feito, porque era um filme ligado à história pessoal dele. Esse é o que eu chamo de filmes intransferíveis. Quer dizer, só a pessoa que os fez podia fazê-lo, porque, enfim, está ligado à biografia e à experiência de vida. E aí ele passou 10 anos, mais, 10, 12 anos, filmando umas coisas muito pequenas, porque ele temia a comparação com a grande obra. De certa maneira, o momento do apogeu do Cabra é também o momento do início da crise. Porque como se comparar àquela coisa tão grande? E aí ele chegou, em 96 ou 97, a uma conclusão que é tipicamente, radicalmente autoral, que é o seguinte. Bom, ninguém mais se interessa pelo que eu digo, pelo que eu penso e pelo que eu filmo. Então, eu vou fazer um filme, eu estou desobrigado de ter que atender às expectativas do público, do mundo, etc. Porque as pessoas, de certa maneira, esqueceram de mim. Então, eu vou fazer um filme que só eu quero assistir. Ele é tão idiosincrático, ele é tão... E é um filme que as pessoas falarão por uma câmera parada, ou quase parada. E aí ele faz o Santo Forte, que é, talvez, é o início dessa segunda etapa do cinema dele, mas nasce desse gesto de dizer, agora eu estou sozinho no mundo, ninguém mais está disposto a me emprestar qualquer crédito, então eu vou fazer um filme que só eu quero assistir, que só eu quero ver. Não tem nada mais autoral do que isso, né? E é uma aposta que pode dar errado. A dele deu certo. E deu certo por razões misteriosas, porque o filme é muito interessante, mas, hoje em dia, olhando para trás, é preciso também um público muito inteligente para entender que aquele filme é muito interessante. E ele projetou o filme em Gramado. E eu não estava lá, mas o que se conta é que foi consagrador. Então, eu acho que... Ele acredita na inteligência do espectador. É isso, entende? E, de vez em quando, o espectador não é inteligente, ele é burro. Naquele caso, deu certo, entendeu? Naquele caso, deu certo. E o que eu acho maravilhoso é que quem deu uma segunda vida para o Cotinho foi o Avelar, o José Carlos Avelar, que topou financiar um filme que era completamente a contrapelo de tudo que se fazia. Dois, o Cotinho, evidentemente, porque apostou nesse filme tão singular. e a plateia, porque se o filme tivesse sido um fracasso, se não tivesse tido a acolhida que teve, ele provavelmente não faria o próximo, entende? Então, tem uma conspiração aí de pessoas muito inteligentes. O Avelar como produtor, o Cotinho como realizador e o público que entendeu, entende? É uma conspiração de inteligências. É uma conspiração de inteligências. E isso deu ao Cotinho a possibilidade de ingressar numa nova fase que talvez seja a mais rica, apesar do Cabra, porque o Cabra é um filme estupendo, mas em si, entende? Ele não dá filhotes. O Cotinho diz uma coisa bonita sobre o cara, é um sol frio. Porque ele não teve, salvo por um filme do Eduardo Escorel, Chico Antônio, ele, que é o montador do Cabra Marcada, ele não tem uma descendência. A partir de Santo Forte, são pelo menos 10, 12 filmes, eu perdi a conta, e todos os outros, enfim, de pessoas que foram influenciadas pelo Cotinho. Então, é sublime. E o público está de parabéns por ter entendido isso. Pois é. Não, mas isso é essencial, porque é uma posição, vou usar aí uma etiqueta, é uma posição humanista, acreditar, acreditar que o público é capaz de sentir e se portar de uma forma superior, não é? E se precisar nivelar, jogar para baixo. Mas esse aqui é o negócio, sem nunca, sem nunca, enfim, fazer concessão pela facilidade, enfim, é um filme duro, o Santo Forte, é muito duro, é um filme difícil, é um filme quase árido nos seus recursos muito escassos. E o público entendeu, e o filme foi consagrado. Depois eu acho que ganhou Brasília, e daí foi o Coutinho, entendeu? Agora, como é que você vê na história dele, na filmografia dele, ou na vida dele também? Ele começou como jornalista, encontrei com ele nos anos 50, em São Paulo, e depois, depois de fazer o Cabra, ele teve alguns intervalos e foi ser copidesc do Jornal do Brasil, não é? E, de repente, ele volta ao cinema. Não, aí teve aquela passagem pela TV Globo, com o Globo Repórter. Isso. Que foi fundamental para ele. Foi, pois é. Foi. Quer dizer, é o jornalismo, e, de repente, ele volta-se para dentro. É. Eu acho que, eu conheci o Coutinho depois do Santo Forte, eu conheci o Coutinho em 99, e ele já tinha feito o Cabra e já tinha feito o Santo Forte. Eu não conhecia ele na década de 60, 70, enfim, eu era muito pequeno. Mas o que ele me dizia e o que me contam dele é que ele demorou para se afirmar como... Ele era muito tímido e um pouco coadjuvante dos outros, entende? A posição dele era um pouco de... Ele não se impunha, ele não tinha... Ele não era assertivo. E o Cabra, eu acho que foi o brado de independência dele. Eu fui capaz de fazer isso, agora eu... Enfim, eu tenho direito à ribalta. Mas... Mas era este filme. E aí teve esse percurso de 10 anos da década de 80 em que ele, de novo, mergulhou numa certa hesitação em relação à sua capacidade dele, capacidade de... Enfim, de... Eu acho que o drama dele era o seguinte, será que eu sou o autor de um só filme? E de um filme que, no fundo, está ligado a um fato histórico... Que é meu. Que é meu e que eu conto uma vez e eu não posso contar uma segunda vez, entende? Na verdade, eu acho que o gesto de invenção do Cotinho vem na segunda fase dele, em que aí ele inventa um cinema que não existia antes. É um ato de invenção. Alguma coisa que não existia passa a existir. E isso é... Isso tem um valor extraordinário, não é? Agora, como é que você vê... Eu vi... Eu... Vi o material sobre o filme, declarações. Tem declarações suas e de outros também de que ele... Ele sentia, quando estava fazendo Últimas Conversas, que eram as últimas conversas mesmo, não é? Quer dizer, a coisa ia acabar. E ele acabou de uma forma trágica, né? Quer dizer, ele estava em plena... Ele tinha estado... Você que o conheceu sabia que a saúde dele era muito frágil, né? Ele não cuidava, ele não se cuidava, né? Tinha um problema de pulmão. Tinha um problema de pulmão, ele fumava, enfim. Talvez só a minha mãe fumasse tanto quanto ele, né? Era literalmente um... Acendia um no outro, não comia, etc. Então, ele estava muito frágil. E essa fragilidade física se somava a um sentimento de desconexão com o próprio cinema. E o cinema era aquilo que o havia salvo duas vezes, no Cabra e depois no Santo Forte. Quando ele perde a conexão com isso, ele perde um pouco a conexão com a vida. Então, o sentimento dele ao entrar nesse filme é que, bom, eu estou fazendo esse filme porque eu tenho um contrato, eu captei dinheiro e eu sou, portanto, eu tenho uma obrigação moral de fazer o filme. Mas eu já não acredito mais no filme que eu estou fazendo. Só para encerrar esse bloco, porque nós temos um horário... Só para dizer que era tudo mentira. Mas quem deu o título? Porque o Últimas aí tem um sentido... Eu e Jordana. porque, enfim, esse é um título dado por nós e não mais por ele. De um filme feito por nós e não mais um filme feito por ele. Quer dizer, Últimas Conversas é um filme nosso, meu e da Jordana, a partir de um material dirigido por ele. Sim, sim, sim. Que é uma coisa um pouco diferente de ser um filme do Eduardo Cotinho. Mas é... Porque ele não pode fazê-lo. Sim. Mas ele tinha uma noção que ele estava acabando? Não, ele tinha uma noção de que ele podia estar perdendo a conexão com o cinema. E, se ele perdesse a conexão com o cinema, ele não faria um outro filme. Sim. Porque ele jamais faria um filme só por fazer. Ele era assim, né? Uma integridade absolutamente absoluta. Então, eu acho que é disso que se trata. Mas eu tenho a impressão que esse filme voltaria a torná-lo vivo, entende? E provavelmente ele faria outros filmes. Com certeza. Não, porque há uma integração entre ele, entre o entrevistador e o entrevistado, não é? Quer dizer, o diálogo, aquela força. Mesmo quando há diferenças muito grandes, não é? Claro, de idade. De idade e de pontos de vista e tal. Mas ele... É muito bonito como ele consegue... E como os meninos também conseguem se relacionar com ele sem que ninguém faça concessões. Às vezes, as conversas são duras e aí, quando você se dá conta, eles estão falando de coisas que são muito graves. Morte, vida, amor. Com jovens que têm 17, 18 anos de idade e ele está aprendendo alguma coisa e o jovem está aprendendo alguma coisa. Pois é, um está dando coisa para o outro, entendeu? Esse é o sentimento de catarse. Vamos ter que fazer, infelizmente, um pequeno intervalo e voltamos logo depois da propaganda eleitoral. O Observatório da Imprensa está de volta com um programa especial que trata dos documentários produzidos atualmente no país. Mas, João, só para concluir esse, o aspecto de cinema, é curioso que você e ele, muito próximos, têm uma trajetória semelhante, com idade diferente. Ele, o Eduardo começou jornalista, depois cineasta, depois de novo jornalista e de novo o cineasta. e você está também nesse paralelismo que eu acho extraordinário, que eu acho extraordinário e eu digo que é raro. Talvez o Orson Welles conseguia fazer, atuar em vários segmentos. Que comparação! Eu acho merecida, merecida. Mas, o que o cinema e o jornalismo e o cinema têm a ver sendo coisas tão disparais e, ao mesmo tempo, tão convergentes? Eu acho que são coisas diferentes para mim e para o Cotinho. Eu acho que, para o Cotinho, para o Eduardo, ter trabalhado em jornal, depois de ter trabalhado na Rede Globo, no Globo Repórter, foi fundamental porque deu a ele uma certa disciplina e uma disciplina da qual ele gostava. Quer dizer, que é um negócio de abrir mão das suas vaidades de artista. Tem que ficar pronto, tem prazo, tem uma hora que tem que ir para o ar ou tem que ser impresso. E isso, para o Cotinho, passou a ser um valor muito grande, lidar com o limite, com a imperfeição. Ele adorava tudo que era imperfeito, tudo que era inacabado, tudo que era precário. Ele via nisso um grande valor e, na verdade, odiava o oposto, que é a perfeição, que é a pureza, que é a coisa do artista que, sabe, vai se alongando no tempo que quer chegar. Maneirismo. E ele dizia que pureza e perfeição levaram a coisas horríveis. Então, eram duas palavras das quais ele não gostava. E aí, ele passou para o cinema. O meu percurso é um pouco, é quase o oposto. Quer dizer, eu comecei no cinema e depois eu fui para o jornalismo. E por que isso? Quer dizer, por uma razão, eu aprendi a fazer documentário não assistindo aos filmes, mas lendo determinado tipo de jornalismo e que jornalismo é esse? O jornalismo que os americanos fizeram lá pela década de 50 e início da década de 60. Um livro que me influenciou muito é o livro Filme, da Leland Ross, que foi publicado na New Yorker, que é pura observação. Observa o mundo, descreve o mundo que você está observando. Isso depois vai dar no cinema direto americano, que é o cinema de observação e que você não entrevista, você não interfere na ação, é ingênuo porque você sempre interfere só por estar lá você já está interferindo, mas enfim, você meio que acompanha a cena, você não dita a cena. Isso me influenciou muito. Então, muito do que eu pensei sobre documentário nasce de tudo que eu li, não sobre o documentário, mas li sobre o jornalismo. E aí, enfim, foi natural que em algum momento eu me aproximasse de jornalistas. Eu fiz uma série em 2000 para o GNT em que eu, na verdade, emparelhava um jornalista com um cineasta. E o meu parceiro foi o Marcos Sacorreia. A gente fez dois documentários juntos. E dali nasceu a ideia da revista da Piauí que, enfim, que hoje em dia é parte da minha atividade profissional está lá. E eu não acho que quando eu saio para filmar eu proceda de maneira muito diferente daquela que é o meu modo de sair para escrever uma história ou para escrever uma reportagem. O meu modo de me aproximar do tema, dos personagens é muito parecido. é porque a revista Piauí sua criação, sua ideia, o nome é seu, sua cria, isso não desmerecendo a contribuição espetacular de todas, das várias equipes que passaram, mas ela tem um jeitão seu. Eu só vou fazer um reparozinho ao que foi dito na abertura do programa, quer dizer, eu nunca fui diretor da revista. O primeiro diretor foi o Mário Sérgio, enfim, a revista deve muito a ele. Mas eu acho que tem no sentido de que desde muito cedo ficou muito claro para todo mundo que pensou a revista, essencialmente a Dorit Rarazinho, o Marcos Sacorreia, o Mário e eu, que o assunto é importante, mas a maneira de narrar o assunto é tão importante quanto. e isso é uma coisa que você transfere para o documentário, quer dizer, o documentário, o tema é quase para mim hoje em dia menos importante do que a maneira de se aproximar do tema e de narrar o tema. E aí eu chego de novo no Cotinho e o Cotinho dizia que uma história não é boa em si, a história é boa se você souber narrá-la bem. Às vezes, nos vários personagens do Cotinho, tem pessoas que contam histórias extraordinárias, mas a história não tem força nenhuma de evocação, de criar na sua cabeça que escuta uma cena, um personagem. E outras pessoas que contam banalidades, mas contam com uma tal força, com uma tal vitalidade, com uma tal energia que aquilo ganha uma atenção, uma beleza muito grande. Então, a maneira de contar é tão importante, se não até mais importante no documentário, eu acho que é mais importante do que aquilo que você conta. No jornalismo, acho que essas coisas hoje em dia, para mim, certamente na Piauí, elas se equivalem. É claro que a gente tem um compromisso muito grande com o assunto, o tema, o fato, mas na Piauí não basta isso, tem que saber também contar o fato de maneira a nossa régua é o seguinte, se um leitor chega ao final de uma reportagem, de um assunto que a princípio não interessava, a gente cumpriu o nosso papel, porque ele é seduzido pela fatura, entendeu? Pela maneira de contar e pela sedução narrativa, e eu acho que isso é essencial. Agora, por que o nosso cinema, que eu acho que está bem, porque produz coisas tão maravilhosas, tão emocionantes, embora não em grande quantidade, como os argentinos, e por que o nosso jornalismo, hoje, ele se nivelou por baixo, a não ser Piauí, talvez, alguns textos isolados em blogs e não sei o quê, tenham algum vício pessoal, o resto, o resto é uma máquina, é um moinho. Olha, eu não sei se eu concordo com você, quer dizer, o que eu... Não, porque eu acho que, por exemplo, eu acho que a imprensa tem cumprido um papel importante nos últimos 20, 30 anos e tal, e eu... Enfim, a gente não teria o impeachment de um presidente se não fosse a revista Veja, a gente não teria, enfim, a revelação de tanta coisa se não fosse a capacidade investigativa da imprensa brasileira. É uma coisa que a Piauí, por exemplo, não consegue fazer. A gente não tem gente suficiente para... Então, o que você pode, talvez, o que eu, talvez, concorde com você é que, sem dúvida nenhuma, existe uma crise. Existe uma crise que é uma crise do modelo de negócio, a gente, você deve tratar disso aqui quase em todo o programa, e essa crise tem efeitos na maneira de se fazer jornalismo, na sua capacidade de alocar recursos para fazer o jornalismo de mais fôlego do qual você sente falta, quer dizer, e isso é verdade. Mas isso eu acho que não é uma característica, não é um pecado dos veículos brasileiros, mas eu acho que é uma circunstância que afeta quase toda a imprensa mundial, com exceção dos grandes títulos que, por alguma razão, enfim, histórica, tem a capacidade de atrair um número muito grande de leitores, então, eu estou falando do New York Times, estou falando do, até o Washington Post, precisou dos recursos de alguém que vinha de fora do jornalismo para poder sobreviver, entende? Eu acho que essa, isso de fato é um grande problema, e eu acho que esse é um problema que a sociedade de alguma maneira, porque eu não acredito que, quer dizer, eu acredito muito na importância desses grandes veículos, eu acho que o jornalismo de blog, o jornalismo de opinião, o jornalismo que se estilhaça na internet, ele, na verdade, não tem a capacidade de galvanizar, entendeu? Eu acho que é essencial ter uma folha, é essencial ter um Estadão, é essencial ter um Globo, e eu sinto, na verdade, que a sociedade carioca fracassou ao deixar o Jornal do Brasil desaparecer. Eu acho que isso é um fracasso, eu acho que isso é ruim para todo mundo, inclusive para o Jornal Globo, certamente é ruim para a cidade do Rio de Janeiro e é ruim para o leitor carioca e para o leitor brasileiro. Eu acho que era tão importante manter o Jornal do Brasil em vida que teria que ter havido um movimento das pessoas do Rio de Janeiro que podiam contribuir para um fundo patrimonial para manter o Jornal em Vida porque aquilo é um bem público. Pois é, mas essa noção de um bem público... Então salvar os grandes, as pessoas... Mas em algum momento terá que haver um movimento, eu acho, para salvar os grandes se essa crise se tornar mais aguda, porque o desaparecimento dos grandes é muito ruim para a vida cívica, eu acho. Agora, os pequenos podem se imantar para ficarem depois grandes. Mas os pequenos não se imantam porque é uma... São grêmios que se odeiam, são guetos, são... É difícil imaginar que toda essa gente... São muito abrasivos, essas manifestações pela internet. Muito pouca gente é serena. Então eu acho que cria naturalmente uma espécie de... Atritos. Atritos e guetos e facções e tal. E aí você tem um... As pessoas vão atrás das notícias e dos comentários que reforçam as suas idiosincrasias, as suas convicções e tal. então elas se tornam mais radicais para um lado e para o outro depois de lerem, e não menos, que é o que, na verdade, uma boa imprensa deveria fazer. Esse meio do caminho que eu tenho ultimamente chamado de praça pública, entende? Onde todo mundo se encontra e por praça pública é o New York Times, é o Guardian, é o... Se essa praça desaparecer e virar gueto, eu acho que piora muito a vida de uma cidade, de um país. Pois é. Não, e eu acho que você tocou num ponto crucial, é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que foi... O Brasil sempre precisou do Rio de Janeiro, de uma cidade que irradiasse. E São Paulo, apesar de muito mais forte do que foi o Rio de Janeiro, é São Paulo, é uma coisa muito particular e nem todos têm capacidade de representar. Mas a imprensa nacional hoje em dia, ela... Ela é... Paulista? Ela é. Ela é. Eu... O jornal que fez a minha cabeça e eu acho que a cabeça da minha geração foi o Jornal do Brasil. Foi. Eu sinto uma falta tremenda do Jornal do Brasil. Tremenda. afetiva e, enfim, intelectual. Era um pouco meu norte, né? Perder isso é triste. Eu nunca consegui me apegar a qualquer outro jornal, porque é um jornal que eu aprendi a... E aí, aqui, eu posso estar sendo um pouco saudosista, um pouco nostálgico. Agora, o que é verdade é o seguinte... Não tem mal nenhum. É ótimo. É essencial haver competição de ideias, entende? E a gente perdeu indubitavelmente isso no Rio de Janeiro, porque, na verdade, existe só um jornal que não é... E isso empobrece sempre, eu acho. Qualquer ecossistema. Embora o dia faça lá o seu esforço para existir, com uma certa coerência para o grupo que representa, mas falta, falta, falta um diálogo aqui. Falta. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu estou convencido que isso é ruim até para quem sobreviveu, entende? Sim, claro. Porque cria-se uma certa, sabe, uma... O adversário é que faz... É que faz você ficar tenso, entende? E a tensão é essencial para isso. E há uma... E há uma inter-relação entre os beligerantes. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, você vê possibilidades da imprensa brasileira, independente dessas modificações tecnológicas, que eu acho que, para mim, elas correm em campos separados, tecnologia. Será que nós vamos conseguir ter de novo esse apego ao papel? O livro, o livro manteve-se. O e-book no Brasil parece que não está colando muito, não. Você encomenda pela internet, mas você quer ler em papel. Mas o... Olha, o Marcos da Corrêa dizia que... Diz, né, que no fundo, o papel pouco importa, quer dizer, o suporte pouco importa. Eu estava... Eu estava viajando fora do Brasil essa semana e eu, num dos aviões que eu tive que pegar, eu peguei alguns aviões. Eu dei uma olhada e... Muito pouca gente estava lendo jornal físico. Muita gente estava lendo jornal o New York Times nos seus dispositivos. Então, eu acho que a vida no dispositivo é quase que um dado já consolidado e eu acho que o papel tende a desaparecer. Eu gosto do papel, eu vou sentir falta do papel, eu leio jornal em papel, mas eu não acho que seja dramático. O dramático é se aqui no Brasil os grandes veículos, enfim, não conseguirem enfrentar o desafio de sobreviver, enfim, pelas regras do mercado. O New York Times está fazendo de maneira muito bem sucedida essa transição do papel para a vida digital, sem perder qualidade nenhuma. aqui no Brasil, eu acho que alguém ainda não se descobriu como fazer isso. Eu acho que isso é grave. E no campo das revistas? Quer dizer, você está sozinho lá, você tem uma periodicidade muito especial que te deixa mais ou menos dono de um segmento. mas no campo das revistas já estivemos muito melhor na fase das revistas ilustradas, Manchete, Cruzeiro, depois na fase das publicações semanais de notícias, e agora estamos aí num banho-maria meio... Mas a gente ainda tem pelo menos três ou quatro revistas semanais, ou três, eu acho que a Carta Capital acho que é quinzenau, ela é semanal. Não, semanal. Temos quatro revistas semanais. Eu acho assim, eu acho que a crise maior afeta as revistas semanais, quer dizer, porque o que que uma revista semanal tem a dizer a quem recebe as notícias instantâneas no momento em que elas acontecem ao longo da semana inteira? Eu acho que as duas revistas semanais mais bem sucedidas são a New Yorker e a Economist. Mas elas não são... Nenhuma das duas dá furo. Nenhuma das duas dá furo. A Economist é uma revista de análise, por isso, eu acho que nunca deu um furo na vida e se tiver um furo eu acho que atravessa a calçada para não cair na tentação de virar isso. E a New Yorker são reportagens de contexto, de pano de fundo, apesar de eles terem dado a bugraib, mas isso, enfim, são acidentes. O que indica que o caminho das semanais é um caminho muito mais de reflexão, de análise e tal, do que necessariamente de cobrir o acidente que aconteceu na segunda-feira. E aí que pode ter um jornalismo autoral nas grandes revistas. Pode ser, sem dúvida nenhuma. Agora, para isso, você precisa também ter capital humano, você precisa ter gente capaz de escrever uma revista dessas. Pois é. Agora, João, desculpe, o papo está ótimo, mas nós estamos chegando ao final desta edição e quero agradecer muito a sua presença. Obrigado, Gilles. O documentarista, produtor, jornalista, editor, que nos oferece uma aula e uma reflexão sobre jornalismo e sobre cinema. Na próxima semana, vamos relembrar os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial com os realizadores Vicente Ferraz e João Baroni. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler os jornais do mesmo jeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite.